Boa tarde, amigos do canal Carlos G, o canal do bolão das moedas da loteria, né, gente? Bolão aí que está devagarzinho crescendo aí, desculpa o WhatsApp aí porque quase 40 mil pessoas, né, gente? Então tá aí, gente, o resultado aqui, infelizmente, dessa vez nós não fizemos nada, gente, mas isso não é nada, isso não é motivo pra nada, pra desanimar, isso não é motivo pra nada. Pelo contrário, é só motivo pra gente estar jogando de novo amanhã. Amanhã, quina e loto fácil, tá, gente? Gente, 20 reais pra participar dos dois, quina e loto fácil, porque a quina vai ser, porque a Mega Sena acumulou a 30 e poucos milhões e vai ser separado. Ou seja, pra participar da Mega Sena aí vai ficar um triple bolão, que vai ser 50 reais. Só a Mega Sena é 30 reais. Quem quiser jogar só a quina e a loto fácil, 20 reais, tá, gente? Então é isso aí, muito obrigado, não estou triste por causa disso aqui, que isso aqui pra mim já é normal, né, assim de, às vezes acertar e às vezes não, nem sempre, né, gente? Nem sempre, né, as coisas dão certo, né? Mas que vai dar certo, vai dar certo. Todo ano é quatro vezes. Isso aí já testei, então é certo. Então é só vocês serem determinados, terem fé e acreditarem em você mesmo, gente. O homem sem fé é uma pedra no caminho da sua própria prosperidade. Então amanhã, quem já sabe aí, o procedimento é só depositar. Quem não sabe, meu zap é o 319-8862-0354, tá, gente? Vai estar na descrição do vídeo. Muito obrigado, um ótimo domingo e um ótimo começo de segunda-feira. Que o anjo do Senhor esteja com todos vocês. Falou, Carlos G., o rei do bolão.